Pegador na cobertura. Inimigo na ponte. Inimigo liderando, se aperce. Inimigo perto da rua principal. Provamos a liderança. Inimigo liderando, se aperce. Ataque de inserção inimigo iminente. Se cubram! Avançaram, hein? Estabilizaram meio. Inimigo completo. Tá. Passaram, hein? Passaram. 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 Caralho, cara. Inimigo no ponteiro de ordem. Não tem não, hein? Não tem não. Caralho. Tomei uma... Nossa senhora. Tomei também. Seria exatamente onde tá. Pegou? 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 Ah, fila da puta. Bora, 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 bora. Ponte aliado acima. Começou. Pegou? Pegou? Capitão, movimentação. Ataque aéreo de missão inimigo, se cubram! A rua principal. Inivíduos complexos. Estão atirando em mim! Vant aliado a cima. Iniciar o cruzador preparado para lançamento. Bora, 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 bora. Wilson pronto para partir. Vant aliado a cima. Carregador 2-0. Tivertную. Foi destruído. Cruzador, cruzador, cruzadorzinho. Cruzador do tempo, do tempo, do tempo. Sozinho, sozinho. Subido, subido, subido. Tivertную. Mais um. Mata, 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 mata Baixa a burla, boa Boa, boa batimento É pessoal Eu vou te mamar Que isso Você leva jeito mesmo de baita Que nojo Que nojo é de sonho cara, tá ligado? Que nojo que quero Que nojo, pum, convite Ah, coronha de madeira Acabei de conseguir Você vai precisar dela Olha, deve virar a arma Viu, porque Ô bichinha ruim da porra cara Ela só vai funcionar quando eu matar mesmo Porque mano No x1 com qualquer arma ela não ganha Ela leva um Tipo Tive uma hora que eu parei de frente Principalmente na Na arma A arma De novo essa tela não, mano Que que a gente configurou? Ah tá, que susto Eu vou deixar ela Eu vou deixar ela Eu gostar dela Eu gostar dela Vai 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 Não desistam Dos seus sonhos Descarreguem Mandando fumaça Granada lançada Granada lançada Tô meio de camper Tô meio de camper Tô meio de camper Ai matei Fragmentação lançada O cara deve ter me xingado muito Trocando patch Tô com você Tô com você Tomamos o controle Tomamos o controle Inimigo perto da trilheira Inimigo perto da trilheira Você perdeu a liderança soldado Você perdeu a liderança soldado Desculpa Tô com você Inimigo perto da trincheira Inimigo no pátano Lante aliado acima, começando barredura de radar Trocando o pétano Inimigo perto da trincheira Mandando fumaça Preparando o ZA Fragmentação lançada Inimigo na igreja Casa vermelha, dentro da casa Enfimigo na igreja Inimigo perto da trincheira. Estamos no controle. Inimigo na igreja. Filo da puta. É na faca, cuidado. É, tem um tramontina por aí. Inimigo no cenário. Estamos a meio caminho daí. Continue lutando. Míssel cruzador preparado para lançamento. Futei. 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 Partiu! Carrega de 2-0, dando controle de Wilson pra você. Põe o carrega! Band aliado a cima, está mexendo barredura de radar. Eita, chacina da porra. Bateria acabando. Vamos de Vital. Atacante 3-1 chegando na estação. Pronto para a missão. Vem de Vital. Toma um radar aí, galera. Vem de Vital. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Oh, eu adoro. Caralho? Vai, vai, vai. É um milingos que te heute com o eu ta. É um mil С Manda a traia de cana e o tomou. Ah, cara, difícil, viu? Essa arma deve ter algo muito bom nela, porque olha... Ah, pra mim é aquela arma que não fede e não cheira. Acho que ela vai ficar boa depois de... conseguir fazer aquele scan dela. Deixa eu ver o que falta pra mim, é ficar vermelho aqui, mano, que eu nem tô vendo. Se eu ver o desafio, só terá progresso de multijogador. Não é multijogador. Como tem abaixo...